Estamos de volta. É agora que nós vamos abrir esse cofre. O oferecimento das lojas Mariano, mais três pessoas para tentarem abrir este cofre. Final nove. Final nove. Bora. Galerinha que está em casa nos acompanhando, a criançada tem cofre em casa, né? Quanto de dinheiro vocês já tem aí no cofrinho de vocês? Aqui eu tenho 120 reais e você pode tirar daqui, colocar aí no seu. Peça para a sua mãe, para o seu pai participar aqui, comenta. Bora. Vamos lá, valendo a primeira pessoa. Parou. Regina Bernardino. Final 0835, bairro Nu. Senha, dona Mari. 1109. Vamos lá, Regina. Já vou digitar. 11. 1. 0. 0. 9. 9. Atenção, Regina. Não. Começou o drama, meu Deus. A galera que está aí com lápis e papel na mão, anotou que 11.09 não abriu. Não saiu. E eu já começo a entrar no desespero. Ah, eu já quero saber o que vai. Parou. Eu já quero saber quando que vai liberar a sua senha. Milton Santos Silva Calço. Final 2102, bairro Nu. Final 54.09. Eles estão preenchendo o bairro. A gente quer mandar um abraço pra vocês, tem que preencher o bairro, né? 5, 4, 6, 9. 5, 4, 6, 9. Newton. Vamos lá, então. 5. 5. 5. 4. Vem. 6. Abre. 9. Agora. Vai. Não. Ô, pai do céu. Milton, não foi. Ô, pai do céu, me ajuda. Vai, qual mão você está colocando lá? Hã? Qual que é a mão que você está colocando lá, a esquerda? Ah, mas aí não dá, né? Tem que ser a direita, né? Pra chamar dinheiro. Põe a mão direita que agora vai. Então vai, mexendo. Não, a mão direita. Mexendo. 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 Parou. Aê, mão direita. Gelinda. Ah, Gelinda Tosta. Será que é a dona Gelinda? Gelinda Tosta. Final. 27, 20. 27, 20. Bairro Nu. 23, 8, 9. Dona Gelinda. Eu acho que é a dona Gelinda. 23. 8, 9. Vamos lá, então. Vai. Luz os dedos aí, hein? 2, 3, 8, 9. Ai, meu Deus. Atenção. Vai. Não. Ô, Jesus Cristin. Fico triste, porém fico feliz, porque amanhã tem... Porém fico triste. Porém fico feliz. 140 reais. Amanhã tem 140 reais. Mais 520, que a Juliana já levou. Amanhã tem muita coisa pra acontecer. Olha quanta grana. Aqui no TVC agora. Ô, cofre. Bem lembrado. O oferecimento das lojas Mariano. Participe você também pelo Facebook, pelo WhatsApp. Enfim, o final é nove. Estamos chegando ao final de mais um programa, mas tenho que lembrar você que amanhã tem sorteio do Mundo das Tintas. É só mandar no nosso WhatsApp, 3509-7500, Mundo das Tintas. Você tá construindo? Tá reformando? Ou você não tá fazendo nada, mas quer mudar a cor daquela parede da sala, né? Então manda, porque olha, a cor da tinta é branco ou gelo. Manda muito. Você vai gostar. Valeu, Mário Verdam. Obrigado. Valeu, Marcelo Esprimbo. A mais um dia. Um beijo pra você aí de casa, um beijo pra você no serviço, onde quer que esteja. Obrigado pela companhia neste horário. A reprise começa às 17 horas e termina às 18h45. Amanhã tem mais. Beijo. Tchau.